Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt É entre estantes e paredes que se constrói um leitor. Mas num concelho como o de Proença à Nova, onde muitos não se podem deslocar à Biblioteca Municipal, é na rua que ela mais falta faz. Que o diga Nuno Marçal, bibliotecário cuja paixão pelos livros e pelos automóveis o transformou no conselheiro literário dos utilizadores da bibliomóvel e no anfitrião da carrinha com uma biblioteca lá dentro. Nuno, mesmo que não se veja, o trabalho de um bibliotecário ambulante começa na biblioteca a preparar os livros, as escolhas que eventualmente poderão ser a preferência dos utilizadores. Sim, há sempre uma coisa aqui, há uma espécie de buscar inspiração para o dia. Mas sim, há sempre um trabalho técnico que é preciso fazer, algumas escolhas para ele sair para a estrada, o que vai acontecer agora. Desde 2006, que Nuno Marçal percorre diariamente os lugares mais remotos das quatro freguesias deste concelho, com o intuito de servir quem não desiste de morar no interior de Portugal. Na estrada, o bibliotecário ambulante é acompanhado pela música e pelas personagens que leva a bordo da Bibliomóvel de Proença. Mais que uma biblioteca com rodas, o também posto móvel municipal serve de antídoto contra a solidão e o isolamento. Ou não estivesse inserida num território periférico e envelhecido com apenas 8 mil habitantes, metade dos que tinha na década de 1960. Quando comecei a rodar com a Bibliomóvel, é óbvio que não imaginava o impacto que ela iria ter. Tinha uma certa crença que poderia constituir uma diferença. E foi com essa crença que eu me sentei aqui ao volante e segui com a Bibliomóvel aqui por estas estradas. Mas não estava longe de imaginar realmente tudo aquilo que recebi dos meus frequentadores, dos meus utilizadores, dos meus amigos e é infinitamente superior àquilo que eu lhes dou todos os dias. Centros de dia e lares de idosos são habituais pontos de paragem da Bibliomóvel onde ficam estacionadas as maletras, malas de viagem recheadas de livros, revistas e filmes. Apesar das limitações físicas de grande parte dos utentes, há sempre quem acompanhe, de forma atenta, as visitas e as palavras do bibliotecário. Um reencontro também com o passado, já que estes aficionados da leitura se deixam contaminar pelas histórias que lembram hábitos e tradições de outros tempos. Vinho não faltava na Adega dos Teves, pois a colheita tinha sido boa nesse ano. E só pelo São Martinho se sabia se o vinho tinha ficado bom ou não. Porque se guia a risco auditado, pelo São Martinho, prova o teu vinho. Este livro é de um primo meu, que é um padrão, por exemplo, a mencionar. Este é um livrinho das Florinhas de Santo António. E este é tão que eu tenho estado a ler. Mas quer este, quer este é o vinho, já nem sei quantas boites. O que é que gosta mais de ler? É que tipo de coisas? É tudo o que tenha coisas a ver com a região. Partença do Sr. de Pátria, mas tenho lá muitos em casa, não os tenho para aqui. Tudo o que tenho a Bíblia, já li uma data deles, que o Sr. Nuno trazia lá para o Santo António de Dia, que é a história de Portugal, dos reis, dessas coisas. Esse é que eu também gostava muito de ler. Sente que, rodeado de livros e destas histórias que eles trazem consigo, também vive melhor? Vive melhor e tenho em casa muitos livros, tudo encaradinho, tudo bem arranjadinho, arrumadinho. E gosta mais de ler? Livros católicos, livros da igreja, livros assim. Também gosto de ler histórias verdadeiras. Sempre gostei de ler. Eu gosto de ver estar em casa, estar na Marquise, e estar a chover e ouvir música e a ler. E dá-me prazer, pronto. E sou feliz assim à minha maneira. A Bíblia Móvel da Proença à Nova é uma das sete dezenas de projetos que seguiram o exemplo das Bibliotecas Itinerantes da Fundação K.U.S. Gulbenkian, as quais, durante meio século, percorreram um país então muito marcado pelo analfabetismo. Com 10 percursos quinzenais, em cada uma das 35 paragens, há sempre um par de leitores à espera de novidades. Ao todo, são cerca de uma centena os utilizadores registados, mais aqueles que, de modo informal, consultam jornais e revistas, tiram fotocópias ou acedem à internet. As bibliotecas, hoje em dia, têm que ser muito mais do que isso, têm que ser muito mais do que esses locais de recolha de informação e conhecimento, mas têm que ser mais também esses locais de partilha de afetos. E em sítios onde nem o acesso rápido e eficaz à informação e conhecimento é possível, nem a redes de comunicação, e as bibliotecas internas jogam esse papel fundamental, que é a questão da proximidade e da periodicidade em levar esses recursos até essas franjas, e mais infosco-luídas. Estás aqui? Boas tardes. Sou Marçal, boa tarde. Tudo bem? Está tudo. Como é que estando? Tudo bem, tudo mal, está um bocadinho frio. Frio? Um homem desta idade. Muitos dos frequentadores da Biblioteca Pública Móvel não sabem ler, mas utilizam-lá mesmo os seus recursos, deixando-se seduzir pelo universo das letras. E como cada leitor não é um número, Nuno Marçal conhece os gostos de cada um destes reformados com idades entre os 60 e os 70 anos. Leituras que os distraem e transportam até à infância ou juventude. O público feminino aposta principalmente nos romances mais mediáticos, de escritores mais mediáticos, ligados à televisão e ao cinema. E no caso do público masculino, livros mais técnicos. Num caso e no outro, mesmo para aqueles que não sabem ler nem escrever. Temos as revistas, que é um dos recursos mais usados e abusados aqui dentro. No caso do público feminino, as revistas dos bordados e das rendas. E no caso do público masculino, as revistas da caça e da pesca. O que é que lhe chama mais a edição? O que é que costuma procurar mais regularmente aquilo que o Nuno traz? Livros. Me dá uma entrega de dois que eu adorei. O livro que de respeito ao Vito da Beira e aquele dos lagares, adorei ler esses livros. Onde é que se sente mais falta deste tipo de coisas? É no inverno, quando as noites são maiores que os dias? É nessa altura, por exemplo? Agora, na parte do inverno, eu tenho aqui um cliente ou dois no café. À noite. Tem-lhe uma salamandra, acendo aquilo, e fica aqui até às 10h, 11h da noite. E então procura. Às vezes, os jornais lê e torna a ler duas ou três vezes. Se não tem livros. E entretenho-me assim. E entretenho-me assim. Música Enquanto espera pelos utilizadores habituais da Bíblia Móvel, Nuno Marçal arruma assistentes onde há de tudo um pouco e nem faltam os lembretes que convidam à leitura. A ajuda na escolha do próximo livro é uma constante, ritual com muita conversa à mistura e em que se prova que certos títulos e géneros literários não escolhem idades. O que é que costumam levar aqui quando vêm aqui à Bíblia Móvel? Eu gosto muito dos livros de Júlio Diniz, gosto de aventuras, eu gosto de tudo, pronto, mas não gosto de livros chatos, gosto de livros assim que se percebam bem. Eu gosto de uma leira à noite, acordo cedo, pronto, isto te trai a gente, te trai a gente, gosto de ler, pronto. E foi depois de aparecer a Bíblia Móvel, começou a ler mais de forma mais entusiasta? Eu já, eu já em, a Mãe Nova já tinha lido, era a aventura, os cinco, sabe, conhece. Agora, por onde eu tinha que ligar só dois, comecei a levar. E para além de aparecer, para ocupar o tempo, o que é que lhe ajuda a libertar o espírito? Ajuda a memória e o, e sinto-me assim arreviada com isto. Sente-se a ter uma pessoa diferente, pensar de forma diferente? A Mãe Nova, é verdade, sinto-me uma criança a ler estes livros, é sério. O que é que costuma ler quando vê que há a Bíblia Móvel? É os livros da Plurionária e é a revista de rendas. Já comecei a ler muitos, mas não os acabam. Leio um terço e chega para mim, já teia meus livros. Portanto é mais... Sei ler bem, mas sabe que eu fui mal habituada, tinha um marido que lia para mim, e a escutava, eu fazia renda e ele lia, e a escutava. O que é que lhe mais? É para ocupar o tempo? É para aprender algumas coisas? É, as duas coisas, é para ocupar o tempo, para me distrair, que estou sozinha também. E faz-me volta a ler, mas leio pouco. Tal como outros almocreves dos tempos modernos, que percorrem as aldeias vendendo pão, peixe ou mercearias, a Bíblia Móvel Itinerante vai ao encontro das pessoas de idade avançada e com a mobilidade reduzida. Visitas e sugestões de leitura, que a cada 15 dias e à mesma hora, são aguardadas com a hospitalidade habitual e entusiasmo retobrado. O que é que costuma mais ver daquilo que aqui a Biblioteca Itinerante costuma trazer? Eu gosto daqueles dois, o João Paulo II, tenho o do Francisco, tenho da Jacinta, tenho da Nossa Senhora de Fátima, tenho as memórias da Irmã Lúcia, eu isso adoro. Portanto, são mais temas religiosos. É, é mais. E foi mais agora que descobriu o gosto para leitura, ou já tinha-se gosto? Eu sempre gostei de leiro, sempre gostei muito de leiro. Nunca foi assim muita grande coisa para aprender. Fiz só a terceira classe, eu ia com as cabras, tinha umas cabritas, e sempre ouvi levar um livro, ou ando para fazer. E era assim, parada, não me sentia bem. E leiro, eu gosto, Deus gosto de leiro, meus olhos é que já não dão. Vá, isso não há coisa. Felicidades, desílio. Considerada pela Unesco como um dos melhores projetos de promoção da leitura no espaço ibero-americano, e nomeada em 2011 para o prémio sueco Astrid Lindgren Memorial, a Bíblia Móvel de Proença Nova acumula milhares de quilómetros pelas estradas do Pinhal. Viagens que por vezes incluem também a música de acordeonistas da zona e atuías de divulgação científica a cargo do Centro Ciência Viva da Floresta. É muito bom. É uma mais-valia para a aldeia. Há revistas. Há coisas que sempre têm interesse, sempre se fala de uma coisa e se fala da outra. Há sempre coisas que seria muito melhor, mas pronto. Mas o pessoal, pronto, mete-se em casa e não vem ver. É a pena não haver mais pessoas a aproveitar. É a piscina, é a ginástica e é isto. São três coisas que nós temos e que as minhas filhas querem que nós aproveitamos. Eu e as jozinhas. É a piscina, é a piscina. Das andanças de quase uma década ficam não só os episódios retratados no blog O Papa Lagui, mas também as amizades criadas a troco de uma mala cheia de letras ou as histórias recolhidas por um jovem que se dedica também a divulgar as bibliotecas itinerantes de todo o mundo. Somam-se as lições de vida, aprendidas com quem regressou à Terra ou que agora vive sozinho e que na Bíblia Móvel tem por vezes a única janela para o mundo. Um dos grandes lemas que eu aprendi neste contacto com pessoas mais velhas do que eu é essa resistência em viver e em saber viver. E, por outro lado, essa necessidade que tem de, por um lado, aprender, mas, por outro lado, de gostar em querer ensinar outros todos aqueles conhecimentos que eles têm, que são imensos e que, em alguns casos, infelizmente, se não for recolhido vai-se perder. Não são amigos de sempre, mas são amigos para sempre, sem dúvida. Para sempre, como alguns dos empréstimos e das despedidas habituais do bibliotecário ambulante. No dia seguinte, esperam-no outras estradas, povoações e gentes de Proença Nova. O viajante volta já, até porque o fim de uma viagem é o começo de outra, sempre com paragem certa, quando alguém apareça no sítio do costume ou pergunte pelo senhor da carrinha dos livros. O que é o fim de uma viagem é a sua vida? A CIDADE NO BRASIL